Crime contra a vida na região Nordeste Mineiro Um homem foi morto a tiros na região central de Novo Cruzeiro Segundo a polícia, a vítima havia deixado o sistema prisional da cidade na última semana O que será que aconteceu, hein? É... Quem vai falar sobre isso é o Fantônio Pesco que tá chegando aqui Oi, Fantônio, me conta sobre o acontecido aí, meu amigo. Boa tarde pra você Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo balanço geral Nicomédias, o Jaime Pereira dos Santos, de 48 anos, foi assassinado a tiros Possivelmente uma pistola Calibre 380 Quando ele passava pelo bairro Cristo Rei Ele estava no bairro Cristo Rei, na cidade de Novo Cruzeiro Ele deixou o sistema prisional na última sexta-feira Beneficiado com a liberdade condicional em função de seu bom comportamento E, segundo informações, um homem, uma motocicleta, se aproximou Sacou a arma e efetuou os disparos Não se preocupou que a rua fosse movimentada Não se preocupou que a companheira da vítima estivesse por perto E não deixou nenhuma oportunidade para que a sequela fosse resgatada A equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou ao local não podia fazer mais nada A equipe da polícia militar fez os levantamentos Identificou um suspeito, prendeu um foragido da justiça Que não tinha a ver com o caso, mas aproveitando nas buscas Acabou por sendo localizado E agora a polícia quer saber quem e por que alguém tirou A vida do Jaime Pereira dos Santos, de 48 anos, Nicomédias Vale ressaltar que agora nós vamos contar com o disco de anúncia 181 Onde a sua informação é importante, a sua identidade não Ajude a polícia a descobrir quem e por que tiraram a vida do Jaime, de 48 anos